Eu ia até te perguntar isso antes, porque a última vez que eu fiz isso foi muito bom. Às vezes a gente, sei lá, uma pessoa te conheceu pelo momento da banda, não é a última pergunta, até eu coloquei outra aqui agora. Te conheceu por algum nome da banda, ou por alguma notícia, ou pelo seu Twitter, ou por Instagram, ou por uma música específica, ou por um feat e tal, e elas tiram conclusões precipitadas da gente pro bom e pro ruim. Tem algo que eu não te perguntei que você acha que seria, sei lá, que você gostaria de falar? Tem, um assunto que eu nunca toquei. Que foi até o lance que rolou uma polêmica braba. Eu não gosto de falar sobre isso, mas é um assunto que eu não tenho problema nenhum em falar, porque o que foi veiculado na imprensa foi, enfim, o lance de matéria, que mais vai vender matéria e tal. O lance de pelança agride a própria mãe. Sim. Isso foi algo que me incomodou muito na época, porque, enfim, aconteceu toda uma situação meio chata pra mim, tá ligado? Entre minha ex-namorada e a minha mãe e tal, e eu fui apartar a situação, e só pra deixar bem claro, hoje em dia eu tenho uma relação com a minha mãe, inclusive fui buscar as roupas na casa dela. Tenho uma relação com a minha mãe excelente, maravilhosa. Mas, quando rolaram todas as provas e eu forneci pra polícia em depoimento, a gente não pode ficar falando sobre isso abertamente na época em que tá acontecendo toda a investigação, porque isso é caso de polícia, né? Então, tudo pode ser usado contra a gente, enfim, é todo um trâmite, toda uma burocracia. Quando eu forneci as provas pra polícia e tudo mais, foi provado que eu era inocente e o caso foi encerrado, a imprensa não foi veicular esse tipo de situação. A denúncia é a partir da sua própria mãe ou de outras pessoas? Na verdade, é assim, rolou um desentendimento entre a minha mãe e minha ex-namorada, elas, enfim, saíram no tapa e tudo mais, e a minha mãe foi até a delegacia. A partir do momento que ela foi até a delegacia, o delegado perguntou, ah, o seu filho estava envolvido? Sim, ele estava em casa e tal. Então, ele falou, rola a lei na Maria da Penha, eu sou obrigado a incluir ele, porque a lei acontece aqui no Brasil, tem a lei pra dar o respaldo à mulher, como ele é um homem e ele estava presente, eu sou obrigado a incluir ele. Aí ela falou, ah, tal, não sei o quê, tudo bem, pelo que minha mãe disse, eu não tava com ela no momento, mas tal, eu não quero que a gente sugere problema e tudo mais. E aí aconteceu que deu tudo o que deu, né? Você entrou pra separar a briga. É, eu fui, prestei esclarecimento, só que no dia que eu fui prestar esclarecimento, já tava em todas as manchetes de todos os lugares, tá ligado? E eu voltando do Rio de Janeiro, que eu tava fazendo um show, voltei de carro, e, porra, quando eu parei o carro na delegacia, já câmera dentro do meu carro, o bagulho é invasivo, tá ligado? E é o que eu falo, eu já criei muitas polêmicas, assim, mas algumas eu não gosto, as pessoas até ficam me perguntando, por que você não explica mais sobre essa situação? Eu falo, porque é uma situação que deveria ter ficado no seio familiar, tá ligado? É uma situação que não deveria ter tomado a vitrine que tomou, eu me resolvi com a minha mãe, enfim, eu não gosto de falar sobre esse assunto, eu gosto de falar sobre música, sobre a minha carreira, tal, e tudo mais. E aí é só uma situação que me incomoda um pouco, porque muitas pessoas, até hoje, enfim, ah, pô, fiz a entrevista aqui com você, Lucas, tal, aí as pessoas vêm no comentário do vídeo no YouTube, ah, pô, você chamou esse imbecil que bateu na mãe, e não, cara, olhando pra câmera abertamente, eu não bati na minha mãe, eu fui inocentado, o processo nem existe mais, ele foi extinto, e é só um lance que me chateia, porque as pessoas, elas são acostumadas a ouvir o que convém, o que a imprensa veicula, e a imprensa, o que ela vai querer? Não é nem por maldade, ela quer dinheiro, quer vender notícia. Então, quando rolou essa situação de eu ser inocentado, a imprensa não foi incisiva da mesma maneira que ela foi pra me condenar, ela foi pra me inocentar. Então, vale dizer aqui pra gente sempre buscar, saber o que aconteceu, buscar as referências, buscar realmente ver todas as provas, né, os depoimentos dos dois lados, e até uma coisa que me incomodou, porque a imprensa não deixou muito eu me explicar na época, então tudo que eu falava era meio que editado, distorcido, e me colocava como um filho da puta, tá ligado? Não, porque minha mãe não é puta, mas... Não falta seu treta de novo, pelo amor de Deus. Um cuzão da história. Então é isso, mano, eu... A única coisa, e até muito legal, porque eu nunca me senti no direito de falar isso, eu dei todas as provas cabíveis pra polícia, a polícia me inocentou no caso, mas como eu tenho uma relação super legal com a minha mãe, e isso é uma coisa que às vezes me incomoda, as pessoas... Incomoda ela também. É, pra caramba, mas ela, eu até falo pra ela, ela fala, mãe, pô, você tem quase 60 anos, tá ligado? Não sei se ela vai ficar puta comigo, porque ela tem 56. E seis. Mas enfim, você não tem que ficar quebrando a cabeça com isso, tá ligado? Foi algo que eu deixei acontecer, por mais que eu não tenha sido ou culpado, eu deixei acontecer, e eu carrego essa culpa, não tem problema. Se eu fui homem pra deixar tudo isso tomar, a vitrine que tomou, também sou homem pra me justificar. Só que as pessoas, às vezes, elas são muito... Teve até um cara que me respondeu, velho, recentemente, falando, meu amigo, se tá na internet, é porque é verdade. Eu, puta, eu postei ainda aquele emoji com a mão aqui, tá ligado? Na cara de falar, mano, esse é um dos alienados que vive na internet e que acha que tudo que é postado na internet é verdade. Esse é um dos negacionistas que a gente tem nesse país. Por exemplo, um país que elegeu um presidente pelo Facebook. Sim. Tá ligado? Isso é inédito no mundo. Tá ligado? Mas, enfim, é... É isso. Só pra explicar mesmo, como você falou de algum assunto que não teria tocado. Sim. E a gente tava lavando roupa suja, falando de polêmica, é a primeira vez que eu falo. Eu queria perguntar porque eu não sabia o quanto te incomodaria. A gente teve um pouco de papo legal sobre o mundo. Eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Se vocês forem até buscar o inquérito, eu já... Algumas vezes me irritei muito com algumas piadas e postei o inquérito policial encerrado. Mas se forem buscar, se procurarem no meu nome, vocês vão ver que eu fui inocentado, que o caso foi encerrado e que não tem nada. Só foi aberto o caso em relação a mim por conta da lei. Realmente, vale dizer se alguma mulher sofre algum tipo de agressão, denuncie, porque esse tipo de lei, por mais que a gente ache que não funciona, funciona. Uma hora ou outra, a lei Maria da Penha tá aí pra te proteger, pra proteger as mulheres, e ela funciona. Então, é legal falar sobre isso, de alguma maneira pra esclarecer, mas não me incomoda tanto, acho que me incomoda a cabeça fechada das pessoas, tá ligado? E não parar pra entender ou pesquisar. E essa cultura recente do cancelamento, tá ligado? Ah, não, esse cara já foi cancelado desde isso, e já era e tal. E a gente tá aí, bicho, pra errar, pra aprender, pra acertar. A vida é um constante aprendizado, tá ligado? Então, a gente não pode julgar uma pessoa por algo que a gente acha ser verdade e na verdade não é bem isso que quer dizer. É baseado, às vezes, em foto, em frase de três linhas, em post de Instagram, em notícia mal contada, em tweet, em muita coisa, né? Então, bom se esclarecer isso. Tchau, tchau, tchau.